Hoje estou na casa do cara. Eu consegui bater um peso que eu nunca tinha batido, que foi 120 quilos. Você ter 101 quilos em cima do palco seco do jeito que a categoria pede, não é qualquer um não. Só que a internet é uma coisa, né? Fazer acontecer é outra. Então, tipo, você fez acontecer. Salve, salve rapaziada do canal do Integral TV, aqui é o Gabriel Zancanelli. Hoje estou na casa do cara, a casa do Rafa. Vamos lá, espero ele me receber ali. Deixa eu trocar uma ideia para vocês. Vamos lá. Salve galera do Integral TV, sejam bem-vindos aqui em casa. Estamos hoje aqui com nada mais, nada menos que o nosso primeiro atleta da Classic Physique classificada para o Mr. Olympia. Não, deixa eu te dar uma ideia. Parabéns, mais uma vez. Que pirária, cara. Eu vi o quanto você trabalhou, o quanto você fez ali na viral, cada dia. Tipo, mano, o tempo de preparação que você fez ali junto com o Pacho. E eu falei muito disso para a Karen, eu falei, mano, o Gabriel tem um bagulho diferente, sabe? Eu sinto nele que ele tem algo ali diferente. E eu vi você realizando esse trabalho ali na viral, dia após dia. E eu falei, mano, vai te surpreender, tá ligado? Foi demais, cara. E isso eu vi de outras pessoas também, sabe? Você me falando agora até está concretizando mais ainda do que outras pessoas falaram. Como o Marinho, as pessoas falaram, cara, estou vendo você se preparando, estou vendo agora. E está sendo um pouco diferente das outras preparações. E, mano, eu estou sentindo que vai acontecer algo muito bom para você. Então, vários amigos mais próximos meus, assim, estavam vendo dessa forma, entendeu? E foi demais, cara. Foi demais. Tudo correu da melhor forma. A preparação foi muito boa. Quanto teve de preparação? Cara... Em janeiro você já estava em preparação, não estava? Tipo, não, é que assim, a preparação começou no off, né, cara? Não errei no off. Tipo, off foi 100%, entendeu? A gente teve pouquíssimo tempo de off. Para falar a verdade, a gente teve oito meses da Europa, né? Sim. Eu saí da Europa. É. Então, tipo, eu não tive off, off, né? Eu não consegui fazer nada sólido. Mas eu saí dali e a gente, sim, aumentou a gestão calórica, aumentou a minha comida. Eu consegui bater um peso que eu nunca tinha batido, que foi 120 quilos. E... 120, você competiu com quanto? Cara, eu bati na pesagem em 97. Mano. 23 quilos. Eu não, minto, eu bati, o meu final do off foi 118 em jejum, 120 no final do dia, entendeu? Então, eu vou colocar 118. E a sua categoria você pode competir até quanto? Até 101. A gente ainda tem espaço, ainda vai crescer mais, velho. 4 quilos ainda. 4 quilos ainda para preencher, velho. Eu subi mais leve que na Europa. Quanto subiu na Europa? 99,600 eu bati na pesagem. Caralho. Subiu mais leve e a aparência... Maior. Maior. Que louco. A aparência não, né? Tava maior. Tava maior. Com mais detalhe. Sim, com certeza. A qualidade que você subiu. Mano, você lembra aquele dia que você estava fazendo escada? Você veio com a minha perna. O Gabriel estava fazendo escada assim, eu tinha acabado de chegar para treinar, eu olhei para a perna dele assim, eu falei, mano, tá seco, hein, velho. Sua pele tá seco. O bagulho tá na pele, tipo, faltava, sei lá, umas 4 semanas ainda para o campeonato. Falei, mano, o bicho vai chegar seco da avesso nesse campeonato. É porque a gente tirou base do Europa mesmo, né? Que o Pacho estava perto lá, estava vendo. Ele falou assim, cara, não vamos ficar com mais detalhe. Você tá com medo de secar. Você não fica pequeno perto dos caras. Eu tô vendo você que você não fica pequeno perto deles. Você tem a musculatura mais arredondada, tudo, porque, tipo, ventres mais arredondados e tudo, você não tá ficando pequeno. Vamos secar no talo, cara. Trazer condição porque os caras estão gostando disso. E foi o que a gente apostou. A gente fez um off, assim, curto, né? E limpo também. Limpo, bem limpo. E quando iniciamos a preparação de pré-conta, a gente mesmo, foi 12 semanas. 12 semanas de pré-conta. 12 semanas de pré-conta. Mas você já vinha num off limpo com condição boa? Num off limpo com condição boa. Então, tipo, foi 12 semanas para puxar o bagulho mesmo. Mano, faltando 3 semanas ali, velho, o Pacho falou, vamos passar pelo deserto agora. Você vai fazer coisa que você nunca fez. Falei, cara, 3 cardios no dia. Dava no total do dia, 2 horas e meia de cardio, eu acho. É, no dia todo. Mais um treino, que você viu como é o treino do Pacho de 2 horas? 2 horas e carbo lá embaixo. Carbo lá embaixo, mano. Eu cheguei numa situação, cara, que foi quando a Marcela viajou, que tá faltando uma semana, né? E eu ia viajar num dia depois. Esse foi o dia, assim, o ápice do cansaço, cara. Que eu lembro que a Marcela entrou no carro com as malas, eu parei, eu olhei pra casa e eu não tinha força pra raciocinar. Eu não conseguia saber o que fazer depois ali. Ela tinha deixado assim, tinha louça pra eu lavar, tinha mala pra eu arrumar, as coisas pra eu fazer, uma papelada ainda pra organizar toda a burocracia de passar, né? Ali no aeroporto, na ligação, tudo. Tudo aquilo eu tinha que pensar. Eu lembro que eu sentei na sala de casa e eu não sabia por onde começar, cara. Eu não conseguia processar nada na minha cabeça. Ou seja, tanto cansaço. Cansaço físico, mental, tudo. Sem comida, sem nada. Sem comida, sem nada. Sem que eu ia entrar pra fazer. E se tinha um cardio, eu ia ficar. Porque meus cardio estavam divididos assim. Eu acordava, fazia 50, 60 minutos de cardio. Fazia a primeira refeição, ia treinar. No meu pós-treino, 40 minutos de cardio. E a noite. E antes de dormir, não era antes da última refeição. Eu fazia a última refeição e fazia mais 50 minutos de cardio. Ou seja, você fazia a última refeição, fazia o cardio, dormia, acordava, fazia o cardio. Eu dormia na bike. Tipo assim, colocar a trampa pra você ir na bike, já dormia ali. Então assim, a gente veio puxando, puxando, puxando. E a semana da competição foi a mais tranquila pra mim. Porque o Pacho chegou lá, eu cheguei numa condição que o Pacho falou assim, cara. Vamos descansar esse físico. Vamos descansar e vamos comer um pouco mais. E isso faz a diferença? Mano, o físico foi mudando. Isso faz a diferença. Porque na última semana que você chega, ainda tem que forçar. Isso é uma coisa que o Dexter sempre fala. Ele fala, o atleta que realmente chega condicionado, ele tem que estar pronto. De uma, no mínimo, de duas a uma semana antes do campeonato. Porque na última semana o cara vai estar ali, ele vai soltar um pouco a dieta, em vez de apertar mais. Exato. E eu acho que assim, a última semana, não é pra você perder mais gordura. Você não tem que perder gordura, não. Ali é uma manipulação de água, carbo, sódio. Você não tem que ter. Você tem que chegar na última semana e já, mano, gordura no talo. Ali manipulação de água e tudo que a gente vai fazer. Então foi o que fez. A gente sim continuou com o cargo mais baixo. A gente teve uma depretação de carbo também na semana. Só que o pacho aumentou a gordura. E eu sou um cara que me deu muito bem com gordura. Então, cara, se você coloca ali, tipo, uma colher de pacho de amendoim pra mim no dia, eu já vou treinar igual um cavalo. Eu já vou ficar muito bem, entendeu? Então se me deixa com um pouco de gordura, eu já fico com um bem-estar melhor pra treinar pesado. E foi o que a gente fez. A gente depretou mais carboidrato, mas manteve a gordura. Então, mano, eu me senti bem a semana inteira pra treinar. Não, só foi secando. Já tava com o peso batido, não tinha precisão nenhuma de tipo, puta, mano, tem que correr pra bater o piso. Nada, cara. Porque isso também atrapalha o psicológico demais. E sabe o que me deixa? Cardio, cara. Cardio, eu odeio o cardio. Então quando eu tiro o cardio, mano, não sei se a cortisol também melhora. Porque cardio me estressa, tem que fazer cardio. Meu físico melhora muito também. E outras duas horas e meia de cardio, mano. Qualquer um fica estressado, mano. Eu não tinha música, não tinha sério, não tinha nada que eu conseguia me distrair. Não tem nada, mano. É uma tortura aí, mano. Uma tortura. É muito tempo. Eu já fiz bastante cardio assim também. E, mano, faz a diferença, tá ligado? Faz a diferença. Em cima do palco faz a diferença. Você viu o cara que passou por essa situação que você passou aí. Você pode diferenciar. Você diferencia. Porque é uma condição de pele com grau a mais de definição. Do que quem fez só tipo meia hora de cardio. Quem não apertou tanta dieta. Quem realmente não passou ali por aquele deserto. Que foi o que o Pati falou pra você passar. E tipo, mano, isso é pra galera aí que tá assistindo esse vídeo. Ver que realmente todo esforço é recompensado. Exato. Todo esforço é recompensado, velho. Não importa. Pode parecer... Pode parecer não. Vai ser difícil pra caralho. É difícil. Não é um negócio que todo mundo consegue fazer. Porque se fosse todo mundo conseguisse passar por uma situação dessa de preparação. Se ele chegar no campeonato do lado, o primeiro ao vigésimo ia estar todos muito bem condicionados. Com certeza. Não é. Só que o cara que passa por essa situação, que tá realmente disposto a enfrentar todos esses desafios, né? De fazer uma preparação tão intensa assim, tem a sua recompensa. Que é a que o Gabriel aí tá tendo hoje de ter a vaga pro Mister Olimpico. Demais, cara. E é exatamente essa frase que eu carrego comigo, cara. De todo esforço ser recompensado. A gente não sabe quando, né, Rafa? É tudo no tempo de Deus. A gente faz o nosso. É tudo no tempo de Deus. O propósito de Deus, né, mano? E foi o que aconteceu no Europa Pro. Assim, o que aconteceu no Europa Pro não. O que aconteceu... No Portugal. Em tudo agora. O que que foi? De lá até agora. De lá até agora. Porque Europa Pro você acompanhou. Você viu que foi uma preparação muito longa, entendeu? Pra mim. Fiquei um ano ali, show sendo adiado. E, mano... Estresse. Estresse e quando chegou o Campeonato da Europa eu falei assim, mano, chegou a hora de ser recompensado. Todo trabalho de um ano chegou a hora de ser recompensado. E não foi. Não aconteceu. Foi até o contrário, né? Foi algo que realmente me abalou, que eu voltei e falei assim, caramba, mano. Que choque. É foda, né? Porque a gente trabalhou tanto tempo, um ano, aí chega lá e não é o resultado que você espera. A gente que acredita tanto no trabalho, cara, a gente espera assim, mano, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ter retorno. Então, assim, eu trabalhei muito pra aquilo. Eu falei, cara, é agora. É agora, é agora e pum, não foi. Mas isso, mano, momento nenhum fez eu fazer menos. Pelo contrário. Eu decidi fazer mais, quieto no meu canto, ouvindo tudo que eu tinha que ouvir. E, mano, vambora, vamos trampar. Temos oito meses. Fomos, fomos, fomos. E aí que eu acredito no propósito de Deus. Por quê? Porque Deus preparou algo muito maior pra mim. Ele não me deixou ganhar na Espanha, né? Não aconteceu de ser na Espanha, mas preparou um show junto da Marcela. Né? Num lugar muito mais foda. Que é lá no Pú, em Bahamas. Onde ela conquistaria o profissional dela. Onde eu ganharia do campeão do Europa, que foi o Zagarela. E o mais massa, cara, que foi sobre a arbitragem. Que eu tava muito feliz de ser o Steve. A Isa falou comigo. Cara, vai ser o Steve. É o principal árbitro do Olympia. Massa você ser avaliado por ele. Entendeu? Que você vai ver ele ali. Ele vai te falar, vai te passar o feedback do que você precisa. E eu tava muito empolgado com isso. Um dia antes da competição, saiu a nota que o Steve não vai poder ir. E quem iria arbitrar no Porto Rico? O Bill. O cara do Portugal. O cara que arbitrou, né? O cara do Europa. Mano, passou um filme na minha cabeça. Falei, mano, a Europa vai acontecer de novo. Tá vindo de novo. Tá vindo o cara que é campeão. Tá ligado? O árbitro. E o árbitro. Falei, mano. Fudeu. Fudeu. Mas, mano, eu tava tão leve. Eu tava tão feliz, cara, com tudo que tava acontecendo. Tudo que eu estava vivendo ali. Mano, realmente foi uma semana muito tranquila pra mim. Tipo, toda a ansiedade que eu tive durante a preparação. Foi embora. Na semana foi embora. Foi embora. Muito tranquilo, mano. Muito tranquilo. E, mano, vai ser. O que vai ser? E foi lá e aconteceu. E aconteceu, mano. Isso é muito foda. Então, tipo assim, aí você entende. Entendeu? Você entende. Você fala assim, ainda bem, mano, que eu continuei acreditando. Que eu continuei trabalhando. E não desiste de momento da ansiedade. Deus, tipo, te prepara pro momento certo, né? Às vezes você faz ali as coisas e, tipo... Você acredita que vai acontecer naquele certo momento que você se esforçou praquilo e tem que acontecer porque você se esforçou e tal, mas às vezes não é o momento. Não é. Às vezes aquilo ali só tá te preparando pra algo ainda melhor. Pra algo que, tipo, vai fazer a diferença ainda mais na sua vida e na vida de outras pessoas. Com certeza. Porque acaba se tornando um exemplo. Um exemplo de que, tipo, as pessoas pensam que um campeão é aquele que tá vencendo sempre. Que tá vencendo e tá só ganhando. Só que não, velho. O cara que é o campeão é o que não desiste. Tá ligado? Porque todos os campeões... Já perderam. Já perderam. Sabe? Então, tipo, isso é muito foda. Realmente as coisas não acontecem pra algumas pessoas por conta disso. Porque elas acreditam tanto que vai ser naquele momento que elas querem. Não acontece, elas resistem. E param de tentar. E param de acreditar. Entendeu? Então, mano... Esse é o maior erro, né? Esse é o maior erro. Ou alguma coisa não sair do jeito que você programou. E você sai do caminho. E desiste. Você desistir. De algo que poderia ser ainda mais grandioso. Com certeza. Futuramente. Você acredita 100% nisso. 100%. Bom, seguinte... Vou fazer minha refeição aqui. Hoje você tá vivendo um lado da moeda, né? Que você já tá aí, classificado por Mistério Olimpia. Mas nem sempre foi assim. A gente tem uma história muito parecida aí. Dos perrengues. Com certeza, mano. De ter passado por situações difíceis. E que nos transformou em pessoas ainda mais fortes. Pra quando chegasse o momento, a gente tá preparado. Então eu vou fazer minha comidinha aqui. E nós vamos sentar ali pra trocar essa ideia. Tá, demorou. Primeiro eu vou tirar esse cimento aqui da frigideira. A Karen fritou um pedaço de asfalto ali, né? Eu vou tomar hambúrguer de asfalto aqui. Você já comeu já hambúrguer de asfalto? Não, não. Se você quiser... Ô, Ká! Tá de boa, tá de boa, Ká. É bem que você vai fazer esse hambúrguer que você fez aqui de asfalto, Gabriel. Ele tá querendo chegar empedrado agora. Você não quer fazer aquele... Não, Gabriel. Não, não. Não, eu achei que vocês vieram falar do mingau. O mingau é, o mingau, o mingau, cara. É o que eu tenho mais vontade, cara. Sério? De preparação. Quando eu tô em preparação também é o que eu tenho mais vontade, assim. Porque, tipo, você coloca uma frutinha, um oizinha. A refeição do dia, né? Mas, tipo, enquanto eu ainda tô comendo bastante, não tem aquela vontade, sabe? Ah, com certeza. Não tem vontade de nada, né? O tempo inteiro cheio. Franguinho. E aí, Havaianinha. Havaianinha. Uma chinela. Corta o bichinho assim, ó. Pelo menos fica uma Havaiana já meio que... Mastigada. O Gabriel. E, mano, vamos trocando essa ideia já. Tipo, você começou a competir há quantos anos? Mano, aquele brasileiro que eu te encontrei lá foi... 2017, né? Um ano depois que eu ganhei lá. Aí você foi... Você fez a mesma coisa no clássico. Você fez a mesma coisa no clássico. Foi em junho sem a verão. Foi em 2000 e... Foi aquele ano que começou o clássico aqui no Brasil, não foi? Clássico não. Clássico bodybuilder já tinha, né? Clássico bodybuilder, é verdade. Clássico bodybuilder já tinha na EFBB. É. Só que não tinha no Mister Olympia. Não. Não tinha no Mister Olympia. Isso é um bagulho muito legal que o clássico trouxe, porque... Ou, na época, ou você... Era mais physique, se você se tornasse profissional. Ou você era mais physique, ou 212... Já dava um salto para o 212. 212, só que se você tivesse uma altura... Já não dava mais. Tipo, acima de 1,70 ali, você já não conseguiria ser 212. Ou aí você já tinha que ir para a Open. E a clássica trouxe isso aí, tipo... Esse intermediário, né? Com certeza. E você conseguir sair do Amador e ir para uma categoria que não... É o extremo do bagulho, né? Com certeza. Isso não é o extremo do bagulho. E, tipo, trouxe a possibilidade de ter atletas mais jovens. Com certeza. No Mr. Olimpio, como você está com 24, né? 24. Quantos anos tem o Seppum? O Seppum, eu acredito que é 27. 26, 27 anos. Então, 27 anos ele já está bicampeão. Já duas vezes. O Mr. Olimpio dele, acho que é 23, não sei. Então, assim, é um negócio legal que a categoria trouxe para o esporte. Porque a possibilita, tipo, de ter mais atletas jovens dentro do Mr. Olimpio, né? E pessoas, e atletas também que não se encaixavam nas outras categorias, né? Às vezes um Mestre Zick ali que tinha um pouco mais de volume, tinha umas pernas boas. Fala assim, pô, cara, não dá para a Open. Não dá para a 212. Acho perfeito para o cara. Teve até atleta da 212 que foi para a Clássica, né? Exato, da Open também, né? Da Open. O Chris mesmo competia, né? Ele era da Open. Eu lembro que ele, que o último campeonato amador dele, ele ganhou em cima do Reagan. Olha só. E aí ele foi para a Clássica e o Reagan foi para a Open. O Brion competiu na 212. O Brion competiu. E depois o Reagan foi para a Clássica também. Lembra? O Reagan teve um ano na Clássica, né? Ele ganhou até o New York Pro. Foi para a Olimpia, só que ele estava um pouco assustado. Foi para cima, né? Ele estava um pouco fora ali, né? Ele estava um pouco fora do que era a categoria realmente. Só que hoje os caras estão grandes, né? Não. Hoje os caras estão grandes. Mano, você vê? Tipo, 101, 101, não é qualquer um que tem em cima do palco, não, velho. Você tem 101 quilos em cima do palco seco do jeito que a categoria pede, não é qualquer um, não. Eu sei bom, eu acho que ele chega ali com 104, no marco, 106 quilos ali. Ele é um pouco mais alto que eu. Ah, ele tem uma margem ainda maior. Ele tem uma margem ainda maior, mas eu consigo chegar nessa margem, cara. Porque eu tenho um em 83, assim, na tampa mesmo. Caralho, você tem um em 83, mano. Em 83. Se eu der uma alongada ali, alguma coisa assim, se eu conseguir esses meios centímetros, assim, alongando alguma coisa, eu já posso pular para 104. Caramba, gente. Então, você tem bastante ainda para, bastante carta na manga para colocar. Caramba, fica aí a Zan que é Open, Zan que vocês não têm noção do que é Open, gente. Vocês não têm noção do que é Open, eles não têm noção dos caras. E você viu lá o campeonato da Open? Vim, mano. E o Arkin estava? Assustador, hein. Um bagulho estranho, né? Um bloco de... Bloco, um bolo de carne. De cimento, parece. Porque lá come o hambúrguer da Karen, com certeza. Impressionante, velho. Mas os nossos brasileiros também estavam impressionando lá, mano. O William... O William mudou demais na última semana, mano. O William andando backstage, os caras estavam assustando com ele, mano. Os caras estavam nesse dia que ele apareceu indo nada. Ele mudou muito no final, né? Do... O condicionamento de pele dele, tipo, puxou muito, assim. Ele na desidratação, ele transforma, mano. A última vez que a gente fez a avaliação dele lá, ele estava com 133, ele falou lá. Eu acho que eu vou perder uns 10 quilos, hein, Zé. Uns 10 quilos. E foi, foi, velho. Isso mesmo. E foi? Ele fala ali que na última semana, realmente, que é um cara que... Ele fala que retém bastante, né? Então, quando mexe com a água ali, cara, sódio, no carb up, realmente, o bichão transforma. Ficou muito bom, mano. O físico dele foi muito bom. E eu conversei com ele agora, né? A gente passei de treino, tu tava falando agora no WhatsApp, ele falou que tá... Pô, cara, hoje eu tô na condição que eu tava na semana. Ah, o segundo show sempre é melhor. Se você sai do show ali e se mantém na dieta, sempre vai ser melhor. Ô, Gabriel. Eu tenho três meses aí, né, cara. Acho que se eu aproveitar bem esse rebote aqui, que... Tinha um rebote limpo, né? É o que eu tava conversando com o Pacho. Eu falei, Pacho, e aí? O que você vai fazer? Aí ele falou, ah, vou deixar ele descansar agora umas duas semanas. Treino mais tranquilo, uma dieta um pouco mais... Mas não solto assim, mas com mais calorias, porque realmente precisa. Se você, tipo, já acelera de agora até lá, é muito tempo. Aí acontece, por exemplo, que eu chegar com o físico cansado. 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 Então, mano, acho que você já tá no condicionamento, já tá com a cabeça no objetivo, tá ligado? Já tá com foco no que precisa ser feito. É ir com calma, tá ligado? É aquilo que eu te falei aquela vez, tipo, mano, você tá aí chegando pra tirar a escada, tá ligado? Exatamente. Então, levar isso de novo pra cima do palco e... E tá no vídeo do integral aí, né? Você falando isso pra mim. Foi uma das coisas que realmente eu fiquei pensando e falei, mano, o Brandinho tem razão. É coisa que a gente sabe, tipo, a gente pensa e fala assim, mano, eu tenho que pensar assim, mas você não consegue pensar. É você se resolvendo com você mesmo, tá ligado? É isso aí. E foi o que aconteceu na semana pra mim. Eu sabia que eu não tinha que ficar preocupado, eu sabia que eu não tinha que absorver pressão ou responsabilidade nenhuma ali, mas a pessoa via, mas ficava apilhado, ficava anoiado com aquilo. Só que, mano, até que deu um estalo. É tipo o cara largando o cigarro, sabe? Quando o cara tá assim com o cigarro e faz assim, ó, não vou fumar mais. E foi exatamente o que aconteceu comigo. De uma hora pra outra me deu um estalo, mano, e eu não voltei atrás do pensamento. Foda-se, porra. Bora, velho. É isso. Só tem que agradecer. Quem tá feliz pra caralho que tá fazendo o que eu mais gosto, entendeu? Isso é o melhor, né? Isso é... Com certeza. É o principal. Com certeza. É o gráfico. Ô, Gabriel, pra você chegar até no profissional, como que foi? Conta aí um pouquinho da sua... Então, amor, eu comecei... Eu comecei a competir muito cedo, né, cara? Quantos anos você começou a competir? 16 anos. 16 anos? Eu comecei em 2013. Caralho, vou, cara. Perdeu o fogo, pera aí, Matheus. Vamos usar pra pegar? Gabriel, conta como que foi que você começou. Você falou que começou com 16 anos, né, mano? Comecei com 16, mano. Caralho, 16 anos eu já trinava, mas ainda cachaçava pra caralho. Não, eu também, eu saía e tudo, eu não levava a sério, tipo, como eu levo hoje, né? Nem perto disso. Gostava do meu rolê e tudo, fazia o que o moleque de 16 anos fazia. Mas, mano... Você comecei a treinar há quantos anos? Comecei a treinar musculação com 15, mas eu já era da luta, né, mano? Fazer o maitá e tudo. E você já conhecia atletas, já? Por isso que você começou a competir? A minha cidade tem muito atleta. É mesmo? Tem muito, é um berço, cara. Um celeiro de atleta. Então, assim, eu sou vizinho de um campeão do Miss Universo, cara, que é o Popó. Você lembra do Popó? Você lembra do Popó? Você lembra do cabelo loiro e tudo, fazia umas coreografias muito foda e tudo. Então, ele é meu vizinho, lá no bairro de que minha mãe mora. Caralho, velho. Então, assim, a minha cidade é repleta de Kleber Reis, é de lá, entendeu? Maradona começou lá. Então, assim, a Rose Lopes, que é atleta figure também, que é a mulher do meu ex-treinador. Então, assim, eu já conhecia, assim, de nome a galera e tudo. E quando eu entrei, eu sempre fui competitivo, né, mano? Então, quando eu entrei na musculação, eu falei, mano, eu quero competir nesse negócio aqui, cara. O que eu tenho que fazer pra competir? E aí, eu tentei o powerlift primeiro. Fiz uns campeonatos internos, assim, dentro de academia, de powerlift. Só que, pô, eu tinha 17 anos ali. Eu ia naquela categoria até 21, né, que tinha lá as categorias. E tanto do meu a hernia de disco, né, por conta disso. 17 anos foi a minha primeira lesão na coluna, na hernia de disco. E aí, cara, eu conheci um cara na academia, Adriano Indy, falecido Adriano Indy, já morreu. Que ele foi o primeiro cara a eu perguntar sobre competição, ele falou assim, mano, você pode subir na subjúnior da Naba. Subjúnior? Até 18 anos da Naba. A Naba tem essa categoria, até 18. Falei, cara, então vamos encarar essa daí. Comecei a preparação, cara. Então eu competi no Pan-Americano em 2013, na Naba, na subjúnior. Tinha 10 atletas, ele, a maioria já tava com 18 anos, eu era o mais novo. Fiquei em quarto lugar. E aí, cara, e eu era natural, né, nessa época. Aí eu saí de lá falando assim, mano, não quero perder mais não. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Aí ele falou assim, agora você tá falando a minha língua. E aí comecei a harmonizar com 17 anos. E voltei a competir com 17 no Campeonato Mineiro da Naba também. Fiquei em segundo lugar. E voltei no outro ano pro Campeonato Mineiro de novo, que aí eu ganhei. Fiquei campeão da Naba, Mineiro. Na subjúnior. Isso em 2015 já? 2015. Foi a minha primeira vitória, assim. E depois disso eu saí da Naba, entrei pra FBB. Teve o campeonato na minha cidade, o Body Contest Brasil. Foi nível nacional e tudo. E aí já tinha o fisiculturismo clássico, né, na FBB. E eu entrei no fisiculturismo clássico e fui overall. Dezenove anos. Caramba, mano. Quando você viu o fisiculturismo clássico, você já... Ah, gostei, mano. Da coisa de Uber. Quando eu olhei, eu sempre admirei muito, né, mano. No ar, no de Fran Colum, tipo assim, Frank Zane. Sempre gostei muito do fisiculturismo clássico. Sempre foi o que eu mais olhei, mais admirei. E quando eu vi a categoria, cara, eu falei assim. Só que assim, os clássicos, eu ainda falo assim, mano, esses caras... Tipo assim, a IFBB exigia muito condicionamento e sim, um peso limite muito baixo, cara. Então os caras subiram muito pequeno. Então limitava a gente bastante. Então foi quando eu comecei ali na FBB. Aí foi o ano de 2017 onde a gente se conheceu, no Brasileiro. Que aí eu fui campeão mineiro. Campeão mineiro júnior, né. E na sênior, na pura altura, eu perdi pra um cara. Fiquei em segundo. E esse cara ganhou overall. Quinze dias depois, sou brasileiro em Ribeirão Preto. E eu fui. E eu fui pensando na júnior, né, cara. Falei assim, mano, meu treinador falou assim, cara, vamos lá tentar buscar júnior. Porque você acabou de perder, faz quinze dias que você perdeu pro cara. E, mano, fui pra júnior, ganhei a júnior. E aí fui pra sênior, cara. E o meu treinador falou assim, mano, que via lucro. Tinha atleta pra caramba nesse campeonato, lembra? Nossa, tava lotado de atleta, cara. Que via lucro, vamos embora pra cima. Eu tava com a tinta ruim pra caramba ainda. Pô, ganhei, mano, a sênior. Falei, nossa, eu não acredito, cara. Pô, a Federação Mineira ali, a Camila Caverna, todo mundo pirou. A gente desceu do palco. Ela falou assim, mano, tira a tinta dele inteira e refaz, que ele vai subir agora no overall. Mano, juntou dois caras e me juntou com a toalha molhada e começaram a me espregar, velho. Aquela tinta, caraca, já de três dias que eu vinha pintando, eu vinha grudada no corpo. Doendo pra caramba, mano. Os caras me esfregando, esfregando e refizeram a minha tinta todinha. Eu subi no overall e ganhei o overall, mano. Foi ali que foi, mano, o start que minha mente ali falou assim, mano, eu levo o jeito pra essa parada. Mas se passa porra, esse aqui que eu sei fazer. Minha mãe falou pra eu estudar, eu não gosto mesmo. Eu acho que é esse aqui que eu tenho que fazer, cara. E pô, o Bruno lá, aquele treinador pirando, mano. Pô, comemorando pra caramba. Foi um dia incrível. Lembra que a gente encontrou vocês lá. Já tinha acabado o campeonato. Depois que você tinha ganhado. Tem uma foto nossa no meu Instagram. Mano, eu vi o tríceps dele e falei, caralho, mano. Olha o tríceps desse moleque, velho. Mano, esse moleque é do caralho. E foi ali, eu tinha 20 anos. Tinha 20 anos. E depois disso foi o campeonato Arnold, né, mano. Que foi o Arnold, a gente começou a preparação pro Arnold, né. Porque antes você classificava, né. Se você era campeão brasileiro, você tinha... Antes era assim, né, por classificação. E eu fui pro Arnold de 2018. E o Arnold de 2018, cara, foi uma preparação muito difícil. Uma preparação que eu já estava junto com a Marcela. A Marcela foi morar comigo em Minas. E foi uma fase que a minha mãe parou de trabalhar. A minha mãe tomou pau no INSS, que ela era afastada. Ela parou de receber. A Marcela também não tinha emprego na época. E, mano, ficou tudo nas minhas costas, né. Morava eu, minha mãe, minha avó e a Marcela. E, mano, eu me desdobrava pra colocar... Você trabalhava com o que nessa época? Começa, mano, nas lojas de suprimentos. Eu nem sei como eu conseguia fazer as coisas que eu fazia, mano. Porque... Mas era muita gente ajudando, sabe. Tipo, mano, eu tenho que ir... Eu nunca vou esquecer, mano, de cada pessoa que passou e me ajudou. Porque, mano, era amigo pagando inscrição. Era amigo pagando viagem. Todo mundo, de alguma forma, tentando ajudar. E pagando da Marcela também. Era dono da loja, né. Era dono da loja só dando suplemento. Então, mano... É igual foi comigo. Cara, tipo... Incrível, incrível o que a gente fez. E, mano, foi um campeonato que eu fui decidido de... Realmente, porque eu tinha ganhado um título brasileiro que ninguém na minha cidade tinha ali. E eu esperava um retorno ali dentro da cidade, sabe. Eu falei assim, pô, mano. Pelo menos um patrocínio aqui de uma farmácia, alguma coisa eu não consegui, sabe. Eu não consegui nada. E aquilo me gerou uma certa revolta. Eu falei, mano, eu tô investindo tanto. Eu tô fazendo tanta coisa pra conseguir me manter nesse esporte que eu poderia estar investindo em outra coisa. Poderia estar pagando a faculdade pra mim. Entendeu? Sei lá. Será que vale a pena mesmo? E eu falei com o meu treinador na época. Olha as noias de pré-conta, né, mano. E eu falei com o meu treinador. Eu falei assim, ó, o Arnold agora é o último, tá. Se eu não conseguir nada nesse Arnold, eu vou dar um tempo. Nossa, ele ficava louco. Ele, não, não, não. Ele vai parar. Marcela, pelo amor de Deus, fala com ele, cara. Fala com ele que ele não pode parar, não. Que ele não pode parar. E aí a gente foi, cara. E eu ganhei o Arnold em 2018. E tive a oportunidade do meu primeiro patrocínio e a minha ida pra São Paulo. E aí, mano, foi quando eu pensei assim, agora as coisas vão acontecer, agora as coisas vão melhorar, vai ser só subida. E foi tudo ao contrário. Aí começou os perrengues piores, mano. Os piores perrengues, que era a gente sozinho numa cidade daquela, que a gente nem imaginava o tamanho daquilo. E os custos que a gente tinha. Então fomos morar numa pensão primeiro, né, tipo, mano, passamos frio, entendeu? A gente ficou um ano sem máquina de lavar, sem sofá, sem televisão em casa. Ela lavava roupa na mão todo dia. Então realmente foi uma fase bem difícil e foi a fase da preparação pro Arnold de 2019, né, que foi onde eu conquistei o profissional. Então tipo assim, mesmo com todo aquele problema, com tudo, eu não deixei de me preparar, entendeu? Não deixei de fazer o que eu tinha que fazer nas condições que eu tinha, entendeu? Não tinha as melhores, longe disso. Mas mano, eu fazia com o que eu tinha. E aí consegui o meu profissional, né, mesmo depois do profissional, continuei trabalhando no comércio em São Paulo, trabalhando no shopping. E depois disso, cara, que eu tive a oportunidade de entrar na Integral Médica. Quando eu entrei pra Integral Médica, o Integral falou assim, cara, agora a gente tá entrando, você tá entrando e a gente vai acreditar no seu sonho. Você vai viver do e para o esporte. É isso que você quer? É isso que eu quero, é isso que eu preciso. É dessa oportunidade que eu preciso. Foi onde as coisas começaram, mano. Começaram não, né? Mas onde que melhorou, que clareou o negócio. Que clareou, mano. Agora, agora, realmente valeu a pena tudo aqui, mano. Tudo, tudo. Realmente. É, mano. É isso, tipo assim, as pessoas vêm, né, ah, o cara é campeão, o cara tá lá, acompanha na internet, acompanha no Instagram e tal. Isso é uma história bem resumida, né? Só que, mano, por trás de tudo isso que as pessoas, que vocês aí veem na internet, né, que no próprio vídeo, no Instagram, tipo, isso é 1% da vida de um atleta, né? As batalhas que a gente crava todos os dias, que a gente tem que enfrentar, todos os desafios, tipo, todos os obstáculos, né, porra. As primeiras preparações, assim, tipo... Mais os obstáculos de uma vida de uma pessoa normal e mais os obstáculos de um atleta. Mais os obstáculos de um atleta. De um atleta. Então, tudo isso, cara, se você não tiver a mente realmente preparada, não tiver um objetivo, tipo, não, eu quero chegar naquilo ali, vou chegar, mano, independente do que tiver que fazer, sabe? Tipo, colocar, igual o Rafa falou pra mim lá no começo, é uma cela, tá ligado? É igual um cavalo. Tem uma cela aqui e nada que vem do lado aqui pode atrapalhar. Você tem que focar ali no seu objetivo e ir. E, tipo, o que o Gabriel fez é isso, tá ligado? O que eu fiz é isso. Você vai chegar... Você também trabalhou em loja? Trabalhei em loja. Eu trabalhava na loja do meu pai. Saí de cidade pra São Paulo. Trabalhava na loja do meu pai e aí quando eu decidi competir, falei, não, eu preciso... Antes de eu competir, eu preciso estar no meio, assim, sabe? Eu não conhecia nada. Aí eu fui trabalhar numa loja de suplemento também, inclusive do Raunia, Max Musk, um cara que me ajudou muito também. Tive muitos amigos também que me ajudaram, muitas pessoas que me incentivaram lá na cidade e tal. E aí foi onde eu realmente cheguei. Tipo, eu entrei no meio mesmo, sabe? E aí, depois de uma lida, eu fui pra São Paulo e aí também passamos vários perrengues, vários B.O. Pra chegar até aqui hoje e o B.O. não acaba, tá ligado? Os perrengues nunca vai acabar. Então... E uma fase muito foda que tanto você quanto eu passamos, né, cara? Que é esse start, que é sair da zona de conforto, né, mano? Que muitos atletas, às vezes, esperam uma oportunidade e não correm atrás disso. Porque pode ver, tanto eu quanto o Rafa, tipo, a gente não tinha a melhor estrutura ali, dentro de casa, mas, pô, a gente tava junto da nossa família, a gente tava na nossa cidade, a gente tava perto de pessoas que a gente sempre esteve perto. E deu aquele start. Mano, eu preciso sair daqui, né? Eu preciso largar isso daqui, se eu quero realmente evoluir. Então, é assim, você sair da sua zona de conforto realmente buscando algo maior. E, mano, pra você buscar esse algo maior, o caminho, mano, o que te espera... É, o caminho é complicado, né? Mas se você tiver ali a persistência, a residencia, e tiver foco no objetivo mesmo, com certeza você vai chegar lá. Com certeza. Com certeza. Tem aqui alguns exemplos disso. Então, porra, da hora demais trocar essa ideia com você. Esse é um moleque que eu admiro já desde sempre. Desde 2017 que eu tive a primeira vez aquela porra daquele tríceps todo fibrado. e sempre vem em você algo diferente, tá ligado? Um tipo algo que... Quero que me mantinhe no jogo também, que é tipo, não, mano, eu quero, eu vou fazer independente da situação. Então, saiba que tudo isso que está acontecendo hoje na sua vida é porque você plantou isso lá atrás, tá ligado? E hoje está colhendo. Então, mano, desejo todo sucesso pra aqui até a Olimpia, pra você. Todo foco, toda disciplina, toda paz e espírito pra você poder trabalhar em paz, tá ligado? Tipo, e chegar lá e representar a Integral Médica, representar o Brasil, representar a Alveral, que é uma academia que dá todo o suporte ali pra nós direto. Então, mano, sensacional, velho. Coloca a sua cabeça lá no palco, se imagina lá no meio dos grandes, tá ligado? Tipo, mano, tô aqui pra tomar o lugar de vocês, velho. Tô chegando. Tô chegando. Tô ligado. Exatamente, vai pra cima. A cabeça que realmente eu tô indo é essa. Eu respeito muito quem tá ali. Eu sou fã demais de quem tá ali. De verdade, mano. Eu fico toda hora pensando, cara, eu vou entrar naquele backstage, mano. Eu vou olhar o Brião, eu vou olhar o Sebum, eu vou, mano, velho, como é que eu vou ver esses caras de pé? Os caras aqui, mano, eu sou muito fã. Tá ligado? Mas eu tenho, na minha mente também, mano, que minha profissão é essa, entendeu? Que eu tô trabalhando, mano. Igual os caras, velho. É, tipo assim, você tem que ter admiração por todos os outros, que você admira e tal, mas em cima do palco é, mano, os caras não são seus amigos também. É, meu trabalho, é o trabalho dele, e a gente querer mostrar ainda. E a hora que você estiver lá no backstage, você anda só com tríceps contraídos. Estica o braço assim, aí vai, tá ligado? Fala aqui, óbvio. O Rafa, a gente ia fazer as poses lá, ou toda a pose que eu ia fazer, ele falava assim, não tem como você mostrar o tríceps nessa pose, não? Não é o que a gente precisa do palco, mano, chamar atenção. Precisa ser visto, então, ali não é o momento de você ficar coado de cabeça abaixo. Estou preparado para a próxima etapa? Para, tipo, decolar? Estou, mano, preparado. Isso aí, mano. Parado e querendo muito isso. Isso aí. Então, pra cima. Mano, bom ter você aqui em casa. De satisfação. Meus parabéns, mais uma vez, fiquei muito feliz com a sua vitória, com a vitória da Marcela também, todos os atletas que representaram lá no campeonato, no Porto Rico Pro, mas, tipo, mano, eu sabia que você tinha um bagulho, tá ligado, que ia chegar para você, porque, tipo, além de todas as situações, tem situação de internet também, que hoje, né, tudo é internet, as pessoas comentam, as pessoas falam, não sei o que, só que a internet é uma coisa, né, fazer acontecer é outra. Então, tipo, você fez acontecer. E vai fazer de novo. Do nosso jeito, quieto, quietinho, trabalhando. Só trabalha. a resposta para tudo é resultado, tá ligado? E vai ser sempre assim, né, mano? Exato. Sempre assim. Enquanto você se manter assim, é que você está com foco no seu objetivo, de certeza. Então, meu irmão, decola, vai para cima, quando eu puder treinar junto, quiser fazer uns treinão, se quiser sofrer, vamos sofrer juntos. Aproveitar agora que eu estou comendo um pouco mais, Fechou? Fechou? Galera, então é isso daí, porra, da hora de mais trocar esse papo aqui com o Gabriel, trazer esse conteúdo aqui para vocês, para vocês verem também que não é só felicidade, né, que para você chegar lá no momento, né, num ápice assim, você tem que ir, é uma montanha russa, você vem aqui de baixo, sobe, depois desce, sobe de novo. Então, a lei do esforço nunca te trai, sabe? Então, isso é a prova, né, de que essa lei existe e está rio para todos. Então, se você tem algum sonho, tem algum objetivo, mano, foque nele, se dedique, porque você vai chegar lá, você vai chegar, você pode chegar, a partir do momento que você coloca na cabeça e acredita que você pode chegar, você pode chegar, independente, pode cair o mundo inteiro do seu lado ali falando que, ah, não dá, você não tem potencial, ah, você não sei o quê, mas se você tiver na sua cabeça que você vai chegar, você vai chegar, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, e até o próximo. Então é isso, rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixa seu like, compartilha esse vídeo com a galera aí também, ativa o sininho para você estar recebendo sempre as notificações do canal da Integral. Valeu! Tchau!